Música Oi! Eu vou fazer um vídeo mostrando as nossas primeiras compras Quando a gente se mudou para o apartamento definitivo O apartamento que a gente alugou aqui em Portugal Vou mostrar item por item E depois eu deixo os valores tudo certinho na descrição desse vídeo, tá bom? Por enquanto eu vou mostrar as peças que a gente comprou de necessário Até porque a gente entrou no apartamento totalmente vazio Aqui só tem, na verdade, os elétrons da parte da cozinha e armários O resto a gente vai ter que imobiliar tudo O que a gente comprou inicialmente para entrar no apartamento Para conseguir passar uns dias até que tudo se normalize E a gente possa ir nas lojas, escolher com calma os móveis E comprar com mais qualidade, né? Eu particularmente, para móveis, eu não sou muito fã de comprar pela internet Então a gente comprou o básico para depois poder ter a chance de ir lá Escolher, trocar, ter, sentir Aqui é o tampo da mesa Nós compramos uma mesa pequenininha para dois lugares Ela vai ficar dentro da cozinha E aí depois a gente vai mantê-la lá Até comprar a mesa para a sala do apartamento Aqui os colchões O colchão do Bernardo e o nosso colchão de casal O colchão ele vem assim enrolado A gente vai ter que abrir para ele ficar reto o mais rápido possível Mas é bem fácil porque é fácil de transportar A gente consegue trazer no carro Nós compramos um conjunto de quatro cadeiras Elas são bem simples, né? Compramos quatro cadeiras dessas Que na verdade é um conjunto Então elas são bem simplesinhas Mas a ideia é essa mesmo Para manter isso aqui como uma opção de mesa para lanche Mais rápido, vai ficar na cozinha mesmo E até para montar alguma área da varanda Na sacada depois, né? Na minha lista de prioridades tinha um varal Compramos o varal Porque a gente precisa de roupas limpas E é onde que eu vou estender as roupas, não é? E aí também está os pés da mesa Porque vem tudo assim desmontado Aqui na Ikea a gente comprou, né? Então a gente vai montar tudo em casa sozinho Vou mostrar os itens menores A gente comprou um edredom Compramos um edredom de casal Para a gente descobrir, né? Porque a gente realmente não trouxe absolutamente nada disso do Brasil Para não dizer que eu não trouxe nada Eu trouxe um jogo de toalha de banho Só para a gente Comprei um jogo de toalha de banho Comprei três toalhas, né? Porque eu comprei uma já de adulto para o Bernardo Toalha de rosto Aqui também tem mais toalhas Acho que essa é a do Bernardo E um tapete para o chão do banheiro Isso aqui é um lençol para o colchão do Bernardo Isso aqui eu acho que é o edredom do B Que é um edredom menor Segura o seu travesseiro Compramos travesseiros Três travesseiros, né? Um para cada um O Bernardo já fugiu com o dele ali Eu comprei um lençol para cada cama E aí depois eu vou comprando outros jogos de cama Para poder ir trocando também, né? Aqui tem mais toalha de rosto E mais um lençol para a minha cama Eu comprei um lençol mesmo E um jogo de cama, assim, sobre lençol, sabe? E eu comprei, acho que foram Três ou quatro toalhas de rosto E três toalhas de banho Contando com um jogo que eu já trouxe do Brasil Também eu comprei aqui um jogo americano Mas eu comprei só dois A parte de louça toda eu comprei para duas pessoas Porque o Bernardo tem os pratinhos e as coisas dele Então eu só comprei um jogo americano assim para ele Para ser mais divertido E o nosso eu comprei esses cinza aqui, escuro, chumbo Comprei esses utensílios aqui É um conjunto, né? Para ter, para poder cozinhar E mais uma colher de madeira Que eu gosto bastante Só que ela tem um cabo curtinho Vou precisar achar uma com um cabo maior assim Então como eu disse, eu comprei tudo dois Comprei dois pratos de sobremesa Dois pratos fundos E dois pratos rasos Duas xícaras Talheres eu comprei esse conjunto aqui Que vem quatro de cada Comprei um conjunto de facas Faca para pão Faca para cortes E uma tesoura Porque eu acho que é útil A gente tem em casa A gente tem que abrir alguma coisa Peguei quatro panos de prato Que eu também não tinha nenhum Peguei quatro desse Comprei dois pegadores Para tirar as coisas do forno Pegar na panela, enfim Um conjunto de frigideiras Então são duas Essa aqui no tamanho maior E uma menor que está aqui dentro Um conjunto de panelas São três panelas Eu até achei que elas fossem maiores Por isso que eu não gosto de comprar as coisas pela internet Sabe? Quando a gente não tem uma régua, uma fitamétrica em casa A gente fica tentando imaginar o tamanho E aí às vezes a gente toma certo o tamanho na nossa imaginação Eu achava que as panelas eram maiores Mas tá bom, pra começar Então temos três panelas e duas frigideiras Comprei uma travessa Para a gente ter Caso precise de alguma coisa no forno Ou no micro-ondas E dois potes Um de plástico e um de vidro Eu particularmente gosto mais de vidro Mas eu comprei os dois Dentro dos lixeiros tinha algumas coisas também Daí eu comprei esses dois bowls aqui Na mesma cor do conjunto de pratos lá Mais um pote redondo Esse também é de plástico Ele tem esse fechamento hermético aqui Eu gosto bastante Que veda bem E esse bowl branco aqui Para as saladas Enfim Eu acho que é bem útil A gente ter esse tipo de louça em casa também Comprei esse conjuntinho aqui Que ele era mais simples De potes Para a gente ter as coisas Esse que é guardar na geladeira Alguma sobra e tal Comprei esses quatro aqui Um porta guardanapo Muito útil, né? Muito aleatório assim Comprei esses dois organizadores aqui Pensando em colocar os utensílios da cozinha Deixar em cima da bancada Para deixar um pouco mais à mão E de uma forma mais organizada Então são dois tamanhos diferentes E mais dois paninhos de prato Esse aqui para enxugar a mão Assim eu gosto de ter separado Um pano para enxugar a louça E outro para a gente secar as mãos Enquanto está na cozinha Esse aqui é um tapete Para colocar em cima da bancada Para deixar a louça escorrendo, né? Quando eu lavar a louça ali na pia Ele é um escorredor de louça Mas é um tapete de borracha Comprei esse kit aqui Para colocar um dispenser, né? Para colocar sabão E a escova e tal Para deixar no banheiro Aqui são dois lixeiros Um vai para o banheiro O outro vai, eu acho que provavelmente na cozinha Para o lixo orgânico Porque aqui já tem lixo separado Para resclado, já veio Mas não tinha um próprio para orgânico Então eu comprei mais um E um para a gente deixar no banheiro também E compramos protetores de tomada Porque aqui as tomadas são baixas Bem na altura do Bernardo No quarto dele também tem bem próximo Onde vai ficar a cama Então a gente compra protetor de tomada Para complementar alguns produtos assim Tipo vassoura, passar pano Paninhos de limpeza A gente comprou no supermercado, né? São itens essenciais também Até porque a gente precisa limpar todo o apartamento Antes de desfazer as malas E realmente morar nele Mas essas coisas aqui foram mais em conta no supermercado Aqui eu comprei no continente Aqui em Portugal Do que se eu comprasse na Ikea, por exemplo Compramos um jogo de seis copos de vidro Para a gente ter no dia a dia Uma taça de gin Porque é muito prioridade na nossa vida Uma garrafa para colocar água na geladeira Dois copos de cerveja Os maiores copos que vieram foram os de cerveja E os que eu achava que iam ser os menores São os maiores E compramos um jogo de taça de vinho Que também são pequenas Eu tenho problemas com o tamanho das coisas Essa foi toda a nossa compra inicial Inicial eu digo Mas eu não sei nem quanto tempo vai levar Para a gente poder realmente ir lá E fazer o nosso enxoval Tudo de novo completo da casa Eu espero que muito em breve Mas esses foram os itens Que a gente entendeu Que era a nossa prioridade Assim agora Para a gente entrar e morar E conseguir levar os dias Até a gente poder então Comprar as coisas Quando a gente entrou No nosso apartamento em Joinville A gente também entrou assim Eu e o André Com pouquíssimas coisas Lá a gente não tinha nem cozinha Eu lavava as minhas louças Todas na pia do banheiro Então levou aí umas três semanas Até a gente ter a nossa cozinha E tudo pronto A gente foi mobiliando o apartamento Bem aos poucos E aqui não vai ser diferente Então a gente já está bem acostumado Tanto a isso É isso Espero que vocês tenham gostado Que também tenha ajudado alguém Que esteja em uma mudança Assim né E incentivar vocês A começarem as coisas Mesmo que vocês não tenham tudo Tá bom? Um beijo Até a próxima Tchau